Vamos lá pessoal, quero muito agradecer a todos os inscritos, somos mais de 210 mil inscritos, tem noção disso? 210 mil inscritos, ou seja, nós somos uma das maiores comunidades de prática jurídica, de prática na advocacia no YouTube, então fico muito contente, somos, se eu não me engano, o maior canal de prática jurídica no YouTube, então muito contente, obrigado a você que nos acompanha, que assiste as nossas aulas, nossas palestras, muito obrigado, conte comigo sempre, estou à disposição para te ajudar, tá bom? Um grande abraço para o professor Júlio que vos fala.